Então hoje eu vou falar um pouquinho de como deixar as histórias coletivas mais interessantes. RPG é um jogo arte de criar histórias coletivas, você cria uma história junto, o mestre do jogo cria uma história junto com os jogadores. Então essas dicas é como é que a gente pode deixar essas histórias que são criadas na mesa mais interessantes, como é que deixa as aventuras mais interessantes. Então primeiro, seria recompensar os jogadores pelas tentativas. Uma das coisas que normalmente acontece no jogo é que quando os jogadores tentam fazer alguma coisa e não conseguem, eles tem um fracasso, um perigo que pode acontecer é o jogo parar ali. Parar no fracasso de um teste ou de uma tentativa de solução para um problema. Então quando você tem, quando acontece isso, não deixe o jogo rolar. Então não pare o jogo depois de uma tentativa fracassada. As tentativas fracassadas elas tem que ser oportunidades para novas e mais interessantes narrativas. Os personagens eles ficam mais interessantes pelas tentativas que eles fazem, pelas que eles tentam fazer, do que pelas coisas que eles tem sucesso em fazer. A luta por tentar, por buscar, por tentar fazer uma coisa, usar uma outra estratégia, estratégia não deu errado, usa uma terceira, conversa não sei quanto, faz um aliado aqui, faz um inimigo acolá. É isso que deixa as histórias interessantes. Então a tentativa ou o fracasso é tão importante para o mestre do jogo que está conduzindo a criação coletiva de história quanto um sucesso. Então por exemplo, aquela famosa situação em que o fracasso equivale à morte, ela é muito perigosa porque ela costuma parar o jogo. Então use isso com calma, como se fossem essas situações onde o fracasso equivale à morte, elas tem que ser que nem sal na comida, tem que ser de vez em quando apenas para manter aquela tensão e aquele perigo no ar. Mas normalmente o melhor para a narrativa é que o fracasso gere novas complicações. Então se eles não conseguiram, eles se dispuseram a invadir a casa do barão, o ricasso, o ladrão não consegue desarmar a armadilha, a armadilha acende, liga, mas o que acontece? Uma nova complicação, aí os cachorros da mansão aparecem e vão atacando os jogadores, eles vão ter que fugir, ao invés de que deu armadilha e todo mundo morreu. Aí você acaba a história, para a história ali, a não ser que seja o objetivo da história, mas normalmente o melhor é você usar os fracassos de uma tentativa dos personagens jogadores como uma nova oportunidade de você gerar mais narrativa, complicações mais interessantes. A outra dica é premiar os jogadores que se arriscam, ou seja, um comportamento muito comum de jogadores de RPG é um comportamento muito defensivo, de ai vou proteger meu personagem, não pode perder PV, não pode perder nada, ele tem que ser o melhor em tudo, ele tem que ganhar tudo, então, se eu não conseguir ter sucesso, eu não vou nem tentar, esse tipo de comportamento, ele prejudica muito na criação de uma história legal. Os jogadores mais experientes, assim espero, com o tempo eles vão descobrindo que quanto mais eles se soltarem dentro do personagem, arriscarem, tentarem um plano mirabolante e tudo, mais legal fica a história e mais legal fica ele curtir o personagem. O personagem vai ficar cada vez mais inesquecível, mesmo se ele perdeu o personagem numa dessas, assim, que se for uma situação que ele arriscou e está contribuindo para a história, aí o mestre é que tem que segurar a barra, porque você cortar e criar situações onde o jogador perde só porque ele tentou, arriscou uma coisa diferente, é uma coisa que vai inibindo os jogadores de agirem de maneira mais criativa. E ai depois chega os mestres, manda e-mail para mim e fala assim, ah, meus jogadores são horríveis, mas olha, muitas vezes os jogadores vão agindo e vão se adaptando ao estilo que o mestre está dando. Se o mestre dá espaço para a galera tentar, experimentar, se arriscar, os jogadores vão se adaptando a esse jogo, eles se serem confortáveis em arriscar. Então, muito disso também tem responsabilidade do mestre pelo nível que os jogadores que ele tem, tá? Todo mestre tem os jogadores que merecem, né? Eu costumo falar. Então, premia os jogadores que se arriscam, né? Que saem desse comportamento defensivo, principalmente quando eles dão comportamento defensivo, não tem nada a ver com o tipo de personagem que a pessoa criou, né? Ele criou um bárbaro que caça confusão para todo lado. E toda hora o bárbaro está assim, ah, não, não, pois não, desculpe, não vou entrar por aqui, ah, meu perdão e tal. Não, que isso, tem que agir, né? Premie também os personagens que entram dentro da cabeça dos seus jogadores, que entram dentro da cabeça dos seus personagens. Que se esforçam em ver a aventura e os eventos pelo ponto de vista do personagem que eles estão representando. Isso é muito importante. Tem que reforçar isso. Então, uma maneira de você premiar, você pode premiar narrativamente, ou seja, aqueles jogadores que se arriscam, eles vão ganhando mais narrativa, tem mais coisa para eles fazerem no jogo. Aqueles que ficam na defensiva, naturalmente, fica difícil de envolver o personagem com a narrativa que está acontecendo, né? Os prêmios podem ser pontos narrativos, né? O que que é? Uma fichinha, um cartão, uma fichinha que você dá para o jogador, quando ele faz algo sensacional, recomendo uma por sessão apenas, isso só pode ser usado em uma cena, e ele gasta essa ficha e ele pode alterar alguma coisa na cena, ou então ele está com uma arma ou alguma coisa que ele esqueceu que tinha no bolso. Esse ponto narrativo, ele dá uma ajuda, o jogador recebe uma ajuda em um determinado momento do jogo. Pode ser também um bônus, num teste, né? Pontos de ação, que é famoso do D&D, você pode presentear com pontos de ação, ou seja, ele ganha uma ação extra em um combate, alguma coisa assim, pontos de experiência para evoluir o personagem, apesar de que eu gosto de dar prêmios que os jogadores vão poder usar no jogo, ali na hora. Ver ali, usando mesmo na hora, né? Eu prefiro do que pontos de experiência. E uma outra dica para criar essas histórias interessantes. Muitas vezes o que parece ser muito legal para você com o mestre, na hora que você está planejando a aventura, planejando os eventos, planejando as situações, não planeje as soluções, planeje os problemas que eles vão fazer. As soluções, responsabilidade dos jogadores. Os problemas, o mestre tem que criar os problemas para os personagens jogadores fazerem, né? Resolverem. Então, mas o que é interessante para você como mestre, ele pode não ser interessante para os jogadores, né? Então, tente sempre, quando você estiver montando a aventura, tenta se colocar, pensar como é que os jogadores vão ver a coisa. Se colocar no lugar dos jogadores. Como é? Será que isso vai ser legal para eles ou não vai ser e tal, né? Porque aí, quando você vai fazendo esse exercício, as suas histórias vão ficando mais interessantes. Feedback também é muito importante. Vai prestando atenção, presta atenção na reação. Os jogadores estão conversando muito durante o jogo, então, às vezes, o jogo está meio chato. Os jogadores estão muito interessados e querendo saber e criando background histórico dos personagens e tudo. Quer dizer que o negócio está indo bem, né? Lembra, falam também para todos os mestres. Faz marketing do seu jogo. Você que é mestre, você que tem que ser o mais entusiasmado pelo jogo. Tem que chegar e falar para o jogo. Nossa, está doido demais, cara, a próxima sessão vai ser muito massa. Vocês vão ver o que vai acontecer. Você tem que fazer o marketing também, né? Você tem que fazer eles comprarem o peixe, né? Simplifique a sua aventura sempre. Quando a gente faz campanha, tem várias aventuras dentro de uma mesma campanha, né? Uma campanha é uma sequência de várias aventuras dentro de uma... Como se fosse uma série de televisão, por exemplo, né? É muito bom você ir simplificando as tramas, ok? Muitas vezes você cria outras tramas paralelas, outras histórias paralelas, que deixam o povo mais confuso do que importante. Então, vira e mexe, vai simplificando o drama da sua aventura. Reforce isso. Os jogadores, normalmente, não têm uma memória muito boa. Então, no começo de toda a sessão, eu costumo fazer isso, né? Vem lá no NitroDunch, tem lá as gravações das nossas sessões. Faz um resumão, né? Previously, in Lost, né? Então, anteriormente, na campanha... Por exemplo, agora a gente está jogando Space Couture. Anteriormente, na campanha Space Couture, aí você dá um resumo do que aconteceu antes. O pessoal sair do que eles estavam pensando na vida, do que aconteceu na semana e tal, e concentre no jogo. O foco é muito importante. Uma sessão boa é uma sessão que está todo mundo focado. Quando está todo mundo dispersa, a sessão costuma ser bem ruim. A sessão de jogo costuma ser bem ruim, né? Crie problemas e conflitos, também, que permitem os seus jogadores resolverem criativamente. Ter só problema e conflito, que se só resolve no dado, nossa, é muito chato. Passa o tempo, principalmente para o jogador experiente, é chatíssimo. Crie problemas, conflitos, conflitos morais. Nossa, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer isso, vai acontecer outra coisa. Todas as duas coisas são horríveis. Como é que eu vou decidir aqui? Crie esse tipo de conflito. Aí o pessoal pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Todo mundo assiste filme, presta atenção nos filmes. Filmes bons têm conflitos interessantes, conflitos difíceis de serem resolvidos. Então presta atenção nos filmes, nos vídeos, novelas, televisão. O que você for assistir, presta atenção no qual tipo de problema que eles fazem. Quando você estiver jogando ali, mestrando, está lá, os jogadores fizeram outra coisa totalmente diferente. Aí você está improvisando. Vê o que eles fizeram e pensa assim, qual as consequências dessa ação? Qual que é a pior consequência possível? Pronto, você já tem um conflito. Ah, então a pior consequência possível é a polícia aparecer aqui agora. Aí você toca a polícia ali agora, é assim que você improvisa, né? Improvisa problemas e coisas. E uma coisa interessante é, por exemplo, sempre tem a noção dos personagens dos jogadores. Que aí você sabe quais são os pontos fracos. E aí você pode criar problemas que eles vão ter que resolver usando outras coisas que não as coisas que os personagens deles têm capacidade de fazer. Então, se o personagem é muito fortão, você bota ele num problema que ele tem que resolver na base da criatividade ou da inteligência, né? Isso gera narrativas interessantes. Pense sempre em cenas ou situações que serão, assim, muito boas, doidemais, assim, pro seu grupo de jogo. Então você pensa, ah, uma batalha estelar, uma fuga de motocicletas com os caras, com os demonhão percorrendo atrás. Um prédio caindo, pegando fogo e os personagens dos jogadores dentro do prédio. Pensa sempre numa cena. E aí você cria essa cena de uma maneira modular. Você pensa na cena. E aí, de repente, dependendo do que vai acontecendo no jogo, né? Porque RPG vai, a coisa vai muito indo improviso. Aí você encaixa essa cena de uma maneira modular. Mas é legal. Eu aconselho a preparar algumas cenas, assim. Normalmente eu escrevo assim. A sessão é aventura tal. Uma cena de percepção. Uma cena de rato. Uma luta em cima de um prédio. E aí eu boto essas frasezinhas, coloco no papel. Quando eu tô lá mestrando, de repente eu olho, ah, que... Pô, agora dá uma boa hora pra essa cena aqui. Aí eu taco a cena. Lembrando, cenas são problemas. Problemas. Você, o mestre, é o criador de problemas. E os jogadores, os criadores de soluções. Se o mestre criar o problema e dar a solução, é horrível. Você como jogador é horrível. Você sente que você não tá fazendo nada ali. O mestre tá contando a história dele lá e ninguém tá participando. Ok? E crie PDMs, crie personagens de mestres que envolvam os jogadores. Que envolvam os jogadores e os personagens dos jogadores. Então, evite o personagem de mestre, assim, brando. Aquele cara que, ah, não sabe nada, não sei nada, não tem opinião nenhuma. Personagem de mestre tem que ter opinião forte sobre qualquer coisa. Tem que ter ponto de vista forte, que dê pra antagonizar. Entendeu? Eu costumo, quando eu tô meio sem ideia, eu costumo pegar, assim, exagerar no personagem do mestre. Que aí, isso aí gera. Então, os caras entram, assim, no restaurante e pedem lá pra comer carne. Mas o restaurante é vegetariano radical e o dono do restaurante odeia quem come carne. Quando ele espere carne, o cara chega. O que é que é isso? Vocês tão comendo carne? Isso aí é horrível, não sei o quê. Porque essa situação, por causa desse personagem ser mais extremista, isso gera um diálogo ali. Muitas vezes os mestres falam assim, ah, mas o jogador não fala nada no jogo, ninguém atua. Muitas vezes eles não atuam porque você não tá antagonizando, você não tá criando. Provoque mesmo, use, antagonize. E por outro lado também, você pode criar personagens de mestres que vão ser aliados também, né? Tem mestres que só criam inimigos. Eu costumo evitar isso, é um vício. Então, eu crio aliados também, personagens de mestres que vão ajudar e que não vão trair depois, né? Porque se você ficar criando aliado que vai trair depois os jogadores, com o tempo os seus jogadores jamais vão confiar em nenhum personagem que você coloca no jogo. E isso atrapalha. Às vezes você tá criando uma história que você quer que eles tenham aliados. Que é importante que eles tenham aliados que não vão trair, por exemplo. Então, tem que usar o equilíbrio, ok? Então, é isso aí por hoje, pessoal. Continua visitando lá o Metro Dungeon, né? Eu vou colocar esse vídeo também em MP3. O pessoal tá pedindo, né? Pra poder ter, pra escutar. Então, vai ter, esse vai ser o primeiro. Então, esse é um Nitrovídeo Nitrocast misturado, ok? Então, vamos continuar jogando RPG. Lembrando que eu tô com a versão nova, versão 2.3 do sistema mais 2D6. Teve algumas modificações, o sistema agora tá ótimo. É um sistema de RPG customizável gratuito. Pode baixar lá no site, no Nitro Dungeon. E tem também, o sistema usa dados de 6 faces, todo mundo tem. Então, agora não tem desculpa pra jogar RPG, porque tem o sistema de graça que eu botei lá. É o sistema que eu uso atualmente e eu gosto muito dele. Muito acessível, fácil de aprender, tranquilão, tá? Então, vocês vão lá no Nitro Dungeon e eu aguardo vocês lá, ok? Então, vamos continuar jogando RPG, que a RPG é doido demais em terra. Tchau! Tchau! Tchau!